Marta e Maria mandaram recados, dizendo a Jesus, passaram a noite O seu amigo a quem tanto ama, precisa urgentemente do socorro seu Porém Jesus disse pra um mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá Enquanto isso Marta e Maria, esperando nada de Jesus, mas de repente outro mal forou As duas chorando, a se lamentar, pois o imposto não aconteceu Nazário morreu e nada de Jesus chegar Todos chorando em Jesus, embalsamando em Jesus, vai o cortejo em Jesus, a sepultura Aí Jesus não chega, só após quatro dias, vitória e agonia Aqui Jesus resolve e chega no lugar Porém Marta e Maria, sem entender dizia, se tu tivesse a diane não morreria Mas Jesus disse Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei resumir Pois o milagre eu opero quando eu quero, remove a pedra que eu hoje vou operar Eu vou chegar no tempo, não é comum você pensar no tempo Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer Eu vou chegar no tempo, não é comum você pensar no tempo, não é comum você pensar no tempo Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde Fica tranquilo filha, ninguém vai morrer E a minha glória eu vou fazer o milagre Porém meu filho, tem um segredo pra você, tem a vitória Eu vou fazer a pedra, tem a gratulidade agora, tô sem vida Eu vou te ar, eu vou chegar no tempo Não é comum você estar pensando no meu tempo Mas quando eu chegar eu vou soprar Eu vou fazer o impossível acontecer e a minha glória se vai ser Eu vou fazer milagres Eu vou chegar e acalmar aquela tempestade Vou restaurar, ressuscitar Então agora, se vai tranquilo lá, ninguém vai morrer Não tem um problema minha filha Eu sou a saída E como resposta, te digo só vida Creia tão somente Eu sou o que sou Oh, remove a pedra que eu hoje Eu saio Eu saio E o vento Trabalho Descobro Eu salvo Eu entro na terra Eu sou o livramento Eu tiro o embaraço Quebro o arco Corto o laço Pra ter um problema meu filho Eu sou a saída E como resposta, te digo eu sou vida Creia tão somente Eu Adrian Ótima A terra do ar Cadê o problema, meu filho? Eu sou a saída E como resposta Digo sua vida Criatão somente Eu sou o que sou Cadê o problema, meu filho? Eu sou a saída E como resposta Digo sua vida Criatão somente Eu sou o que sou